O motociclista que ficou gravemente ferido, ele bateu, atropelou um cachorro. Vamos lá! O motociclista ficou gravemente ferido após colidir a moto que dirigia em um cachorro que atravessou a frente dele na rodovia BR-158, rodovia essa que liga Três Lagoas ao município de Brasilândia. A vítima seguia na sua motocicleta por volta das 18 horas e 50 minutos, quando, ao passar pelo pontilhão da linha ferra que passa sobre a BR-158, o cão acabou entrando na frente do motociclista, que não conseguiu frear a tempo, atropelando o animal, sofrendo uma queda e sendo arrastado pela moto. O cão morreu no local. A vítima acabou sofrendo várias escoriações nos braços e pernas, uma fratura no ombro e ainda um afundamento de crânio e também um corte profundo na cabeça. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado para poder prestar socorros à vítima, que, no momento do socorro, estava consciente, mas desorientado devido à pancada na cabeça. Ele conseguiu falar apenas o primeiro nome, Antônio, e que tinha 47 anos. Após ser medicado e colocado na ambulância, o quadro de saúde de Antônio começou a piorar. A unidade de suporte básico do SAMU deslocou em código 3, código de emergência, para a cidade, para encontrar a unidade de suporte avançado, para que fosse feito o remanejo do paciente e ele tivesse um atendimento médico mais avançado. Na viatura do SAMU, a vítima teve uma piora e o quadro se agravou, precisando ser entubado e levado às pressas para o hospital auxiliadora. Devido à grande demanda que está tendo o hospital por conta dos casos de coronavírus, o leito de UTI acabou demorando 40 minutos para ser disponibilizado para a vítima, que teve que esperar dentro da viatura. Por cerca de 40 minutos, médicos intensivistas do hospital auxiliadoras lutaram para tentar conseguir um leito para ele, até que saísse uma transferência para Campo Grande. Durante esse final de semana, tentamos contato com o hospital auxiliadora para tentar saber sobre o caso de saúde desse motociclista, mas até então, a assessoria de comunicação não tinha a identificação dele para fazer a pesquisa e informar as condições clínicas. A PRF foi até o local e registrou o boletim de ocorrência aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Após a remoção da vítima, a moto do local e o animal, o trânsito foi liberado. Por cerca de 40 minutos, o trânsito ficou bloqueado para o socorro dessa vítima desse acidente na BR-158, aqui em Traslagoas.